Depois de cinquenta e tanto meu cabelo embranqueceu Meu rosto se encheu de prega, minha barriga cresceu A mocidade foi embora e a velhice apareceu Eu fiz tudo que podia e gozei quando o rapaz Aonde tinha um forró eu corri aí atrás Mas depois desses cinquenta, ai, ai, ui, 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 quero e não posso mais Eu ontem fiz um pedido, adeusa do meu jardim A mulher com quem casei e que eu chamo meu alicrim Que quando eu morrer ela, ai, ai, ui, 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 chore na cova por mim Desquerendo qualquer dia, regressa minha guarida Te brucei minha janela e derramo lágrima sentida Pra recordar da mulher, ai, ai, ui, ui, que sofreu pra dar minha vida Em novembro acendo vela em cima da sepultura A dor queimando meu peito e do fogo sinto a quentura E ela acompanhando o rosto, ai, ai, ui, 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 das horas de abargo A dor queimando meu peito e do fogo sinto a quentura A dor queimando meu peito e do fogo sinto a quentura